Então família, pra nossa receitinha de hoje, ó, vou precisar de meio quilo, né, de peito de frango, ele tá desfiado, temperado, eu cozinhei ele com temperinho com ar, é um temperinho que eu uso aqui dia a dia, né? Aí desfiei ele, tá aqui, queijo ralado, pacotinho, isso aqui é a gosto, tá, gente? Requeijão a gosto de vocês, se quiser botar não precisa não. Milho e ervilha, uma caixinha de creme de leite, quatro ovos, pimenta do reino, a gosto, orégano, também a gosto, e eu vou colocar também aqui, ó, coentro, tá? Porque tá congelado, porque congelo ele, tá bom? Então, gente, essa aqui é a nossa receitinha de hoje, então simbora pra nossa receita. Uma basilha, uma pireça, vocês escolhem aí, coloque os ovos, aí vou bater um pouquinho. Aí agora, gente, ó, misturei aqui os ovos, né? Vamos jogar o queijo. O orégano. Pimenta do reino. Aí vou mexer mais um pouquinho aqui assim, vou mexer mais um pouquinho. Pra juntar nossos ingredientes. Agora vamos jogar o creme de leite. Mistura mais um pouquinho. E aí Vamos pôr o milho e ervilha. O coentro. Vamos mexer mais um pouquinho. Agora vamos acrescentar o frango. Essa receita pode ser feita também com calabresa, salsicha, carne moída, atum, camarão. Agora vamos mexer aqui, faz um pouquinho devagar. Vou misturar com o garfo. Vou misturar com o garfo. É melhor. Pontinho. Tá vendo aqui? Ficou bonito. Aí agora, gente, vou pegar o requeijão, que é opcional também, e vou pôr aqui assim, ó, em cima do... Prontinho, tá vendo, gente? Agora é só levar no forno. Um... Cinco minutinho, meia hora, ou até ver que tá bom por cima, né, bem gratinado, né? Aí você pode tirar do forno, tá? Quando estiver pronto, eu volto com vocês. Família ficou pronta, nossa torta. Olha, gente, que delícia. Acabei de tirar do forno agora. Gente, que delícia, gente. Adorei. Olha só. Bem moreninha. Tá vendo? Bem assadinha. Ai, muito bom, muito bom. Façam aí, gente. Não vão se arrepender. Gente, cortei aqui, olha. Olha como ficou. Por dentro. Tá vendo? Tá vendo só o requeijão? Fão, que delícia. Ficou bem gratinado, bem bonito. Olha. Muito bom que ficou, gente, por dentro. Olha só. Então façam aí, vocês vão gostar. Muito bom. Adorei. Prático, fácil e rápido.